Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Bom, Desenvolvendo, hoje vamos falar brevemente do que é um código de ética, para que serve, e também vamos falar sobre os principais pontos do código de ética do psicólogo. E no final do vídeo, eu vou te ensinar a baixar esse código. Bom, o código de ética nada mais é do que um conjunto de normas que serve para orientar a prática do profissional para se ter uma atuação mais comprometida e respeitosa com os colegas e com a população em geral. Então, o código de ética serve para orientar, mas vale a pena ressaltar que ele não serve somente para orientar a atuação do profissional, mas também para estimular uma reflexão no profissional. Então, vamos recapitular. O código de ética serve para orientar a prática e também para estimular uma reflexão em relação ao posicionamento, ao comprometimento, à responsabilidade enquanto profissional da seguinte categoria. Bom, agora que você entendeu mais ou menos como funciona, para que serve, qual a finalidade do código de ética, vamos escorrer agora sobre os principais pontos do código de ética do psicólogo. No primeiro ponto, diz que o psicólogo deve basear o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade. Assim que eu li esse ponto, eu já pude entender que o psicólogo, o trabalho do psicólogo não pode, em momento algum, estabelecer um atendimento com o outro com o intuito de fazer com que o outro fique dependente desse atendimento. Muito pelo contrário, o trabalho do psicólogo deve basear, vamos dizer assim, no estabelecer um atendimento em que o outro não fique dependente, mas sim que desenvolva uma autorresponsabilidade, uma autonomia no outro para tomar as suas próprias decisões, de acordo com o que ele acha certo, de acordo com o seu valor. E sempre o atendimento do psicólogo deve estar baseado no respeito, nos valores dos direitos humanos. Então, aqui fica muito claro qual é a função do psicólogo, e não tem nada a ver com imposição, com fazer com que o outro se encaixe em determinados padrões. Não tem nada a ver com isso. No segundo ponto, temos que o psicólogo precisa trabalhar com foco na saúde e na promoção da qualidade de vida das pessoas. E assim, desenvolvendo, conforme você vai lendo cada ponto do código de ética do psicólogo, você consegue verificar que um ponto está ligado ao outro. Veja bem, no primeiro ponto, temos que o psicólogo precisa basear o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade. No segundo ponto, temos que o psicólogo precisa focar na saúde e na promoção da qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a partir do momento que o psicólogo consegue estabelecer um atendimento, uma relação de ajuda com o outro e consegue estabelecer o respeito, provavelmente o outro vai ter mais abertura, vai se sentir mais confortável para compartilhar aquilo que está incomodando, qual é o seu sofrimento, a sua angústia. Desta maneira, o psicólogo vai ter uma abertura para praticar, para usar das suas ferramentas e auxiliar o outro a eliminar o seu sofrimento e assim promover, tentar buscar uma qualidade de vida para esse sujeito. E assim, desenvolvendo, eu não sei se você já está cursando ou pretende cursar psicologia ou se você é uma amante desse universo, não sei, mas já vou te avisando que se você estiver no curso de psicologia ou pretende entrar, você vai escutar muito, mas muito mesmo dos professores, que a principal função do psicólogo é promover a saúde e a qualidade de vida para as pessoas. Você vai ouvir muito, ouvir muito mesmo. E tanto que você também encontra no código de ética do psicólogo esse ponto. Vamos para o terceiro ponto. Eu vou ler para vocês. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Ou seja, um bom psicólogo não é só aquele que compreende, mas também que busca desenvolver uma compreensão na sociedade que o seu trabalho não é só possível acontecer somente nas clínicas, mas também é possível acontecer em outros campos, em outras áreas. E melhor, não só é possível, como é importante que a psicologia atue em outros campos. Bom, desenvolvendo essa parte aí, essa necessidade da psicologia estar em outros campos, estar com contato com outros assuntos, inclusive política, economia e assim por diante, eu convido vocês, porque assim, antes eu vou fazer esse convite. Uma psicologia que se prende somente na clínica não é um problema, mas se prender somente na clínica, corre um grande risco de trabalhar com pouca realidade, com uma realidade muito pequena e talvez até muito distante do que acontece fora dessa clínica. Mas, eu convido, eu vou convidar vocês a assistir um vídeo meu, que está lá no YouTube, pesquisa lá, Franciele Silva traço psicologia e políticas públicas, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando, melhor dessa necessidade da psicologia não se prender somente nas clínicas, mas também passear por outros campos, por outras áreas. Quarto ponto, vou ler para vocês. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional. Quinto ponto, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Esse ponto, eu achei muito interessante e eu fiquei muito feliz em saber que, assim como estudante ainda, eu já consigo atender esse ponto. Eu observei já por muito tempo que no senso comum, circulam muitas informações equivocadas. E eu já observei que muitos profissionais brigando por isso. Então, esse momento, eu aproveito para convidar você que, ao invés de brigar, que tal você compartilhar? Assim, desenvolvendo. Às vezes, essa informação que você tem ou está tendo, está adquirindo agora, pode parecer óbvio para você. Mas teve um momento que não foi óbvio, porque você não sabia. E aí, eu te pergunto, será que, neste momento, que você não tinha essa informação ainda, você queria que alguém brigasse com você ou explicasse? Bom, agora vamos para o sexto ponto. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. A aviltada, desenvolvendo, é algo que perde o seu valor, que perde a sua honra. Ou seja, então, o psicólogo, ele precisa evitar situações em que faça com que a psicologia perca o seu valor enquanto ciência e profissão. Vamos agora para o sétimo ponto. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Então, qualquer lugar que você for atuar enquanto psicólogo, é importante você verificar se esta relação vai estar de acordo com o código ético da sua profissão, que no caso aqui, que é do código ético do psicólogo. Então, não importa qual ambiente você esteja. Se você estiver atuando como psicólogo, a sua atuação precisa estar de acordo com o código de ética do profissional de psicologia. Meu Deus, vamos com calma. Então, é isso. Então, em qualquer lugar, você precisa estar amparado a esse código, e estar apoiado a esse código. Entendeu? Certinho? Falei um pouco enrolado, falei um pouco com pressa, me atrapalhei um pouco nas palavras, talvez até, assim, na concordância. Talvez sim, mas enfim, deu para entender. Bom, agora, desenvolvendo, eu vou ensinar vocês como baixar o código de ética do psicólogo. Vem comigo. Bom, desenvolvendo, você escreve no Google site CFP, o site do Conselho Federal de Psicologia, e você clica no primeiro que aparecer. Vai carregar. Carregando, o site é esse daqui. Eu aconselho você a dar uma verificada, porque tem bastante informações, muito bacana. Ainda mais se você for o futuro profissional de psicologia, psicologia, assim como eu, vai ter bastante coisas aqui bacana para auxiliar você nos seus estudos. E trabalho também de escola. Bom, aí na última página, você vai, bem embaixo vai estar assim, você dá um zoom, na parte de legislação, você vai achar o código de ética. Você clica, peraí que está bem difícil. Clicou. Clicou. Aí aqui vai aparecer o último código, que é esse daqui, Código de Ética Profissional do Psicólogo, atualizado, 12 de 5 de 2005. Você clica, automaticamente já baixou, ou não, deixa eu ver. É, já baixou. Daí você já fez o download, e está aqui com o código de ética atualizado. É isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!